Continuando Tem que saber chegar Tem que saber chegar Na humildade Tiro a roupa, entro no mato É ser meu Deus, que bom que fosse Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda a tarde E tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira e o vão Se foi aquele tempo Da ladeira e o vão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não vou Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Tiro a roupa, entro no mato É ser meu Deus, que bom que fosse Tu não apresenta essa mulher Meu amor te dava até o doce Cê refere é demais Já vem por isso Eu creio Deixe meu bom Meu Deus, meu bom Me traz Vai dar bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda a tarde E tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira e o vão Já se foi aquele tempo Da ladeira e o vão Pelo escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não Pelo escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela manhã, não Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Meu Deus, me deu motivo Mas eu pago tanto comigo Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregar Não aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais Pois o dia passará se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem Será por quê? O dia passará se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver Deixe ficar Deixe estar como está O dia passa a se esconder As pessoas ao redor nunca me entendem O dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Tirou a roupa, entrou no ar Vencei, meu Deus, que bom que for Tu me apresenta, essa mulher Meu mal te dava até o doce Sem roupa é demais Também por isso eu creio em Deus Meu mal, meu Deus, meu mal me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tenho toda tarde Tem a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Venho no escritório e na praia Eu tô sempre na área, mas eu não Venho no escritório e na praia Eu tô sempre na área, mas eu não sou daquela maia, não E tal Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar Deixe estar como está Dai, deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Ai, 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 ai Ei, 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 ei Boa noite!